Quase, mano. Brinco. Imagino, cara. Sou dos mocinhos, até dos bandidos. Sou! Coi, mano. Sei lá. Certo. Negócio que acaba afundando, cara. Me atrapalho. Eu me atrapalho. Acaba me atrapalhando, velho, nas manobras. Aí acaba indo a visão de dentro, visão de fora. Então, questão de saber pilotar, cara. De usar o controle, cara. Se não... Só... Beleza. Acabou. Acabou. Ok. Acabou. 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 Tô tentando ter uma provisão, cara. Certo. Opa! Certo. Ah? O que foi? Gravidade? Ah, é? O que entrou? Caralho! Porra, por que? Não, não pode. Dei bem, meu Imanoel. Joaquim, me dei bem. Minha manobra, né, cara? Agora é só ficar quietinho com o escote. Porra. 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 Radar. Ele é. Não dei radar. Mas apareceu o esquema de radar, agora há pouco, o posicionamento. Tô vendo. Embaixo tá aparecendo o mapa. Agora é redondo. Quadrado. 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 Solta aqui naquele eixo. Polo! Lá? Amém. O que é chico? 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 O que é chico?